Fala pessoal, beleza? Meu nome é Samuel Valentim, criador de canários em Belo Horizonte, Minas Gerais, proprietário do Canario Valentim e moderador do grupo Criadores de Canários Unidos Brasil no Facebook. Se você ainda não faz parte do grupo, entre lá depois do vídeo e participe, aproveite e já se inscreva no canal para receber novos vídeos. Bacana? Vamos lá, vídeo rapidaço, apenas para mostrar um manejo interessante que vocês podem praticar. Vocês estão vendo aqui uma gaiola de seis comedouros com um canário vermelho intenso numa muda feia ainda. Cadê você? Olha lá, muda lá, os cartuchinhos na cabeça. Para mostrar para vocês esse manejo que é interessante, farinhada, umedecida com ovos. Estão vendo aí? Eu deixo dois comedouros unha. E, antes de tudo, quero dizer que não é obrigatório esse manejo, pelo amor de Deus. Vocês podem fornecer a farinhada seca, igual está aqui, está vendo? A farinhada seca ou, e ou, e ou, porque eu forneço os dois, farinhada umedecida com ovos. Eu já fiz um vídeo ensinando como bater farinhada com ovos, beleza? Seja no liquidificador, ou seja, no processador. O que acontece? Umedecida farinhada, isso se torna mais atrativo aos canários, se torna ainda mais palatável e também de alta digestibilidade. Seca pode também, Marantinho? Pode. Pode ser o ano inteiro farinhada seca? Sim. Pode ser o ano inteiro farinhada umedecida com ovos? Pode também, beleza? Então, é apenas uma dica que eu deixo para vocês, especialmente na muda, onde eles têm que ingerir os nutrientes necessários, para que feche uma muda com tranquilidade e com saúde. Fica essa dica para vocês. Não é obrigatório seguir, mas, se quiserem, penso que serão também muito bem sucedidos. Ok? Obrigado, Deus, pela oportunidade. Obrigado a todos vocês pelo carinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!